dia a novo vídeo com participação da 7 depois está mencionado lá neste caso permanece a estratégia da Petrobras orientar 7 para negociar as 21 sondas com GA, JKF e EEP. Senhor, você se recorda dessa mensagem? Sim. Saberia me explicar? Sim, sim senhor. É que é o desenvolvimento da inteligência comercial do processo, né? Como ele é o diretor comercial e tinha os contatos com a Petrobras, ele relata o desenvolvimento do processo. A data aqui, abril de 2011, fazendo um pouco aqui a memória, a SETE ela foi, a Petrobras fez a sessão, todo o processo de licitação que foi conduzido pela Petrobras, se eu não me engano, em fevereiro ou janeiro de 2011 para a SETE. Então a SETE passou a conduzir esse processo e em fevereiro, se eu não me engano, aqui as datas, mas eu acho que foi em fevereiro, a SETE declara vencedor o EAS para as 7 sondas. Está certo? E a demanda que a Petrobras sinalizava, e essa sinalização, ela era pública, em diversas apresentações feitas ao mercado, ela sinalizava 28 sondas. Então, se 7 foram declaradas vencedoras, a S foi declarada vencedor, então 21 sondas seriam necessariamente que ser contratadas pela SETE. Está certo? Aí, o que acontece, como a SETE assumiu todo o processo, e ela sendo uma empresa privada, ela inicia todo o processo de negociação com os players que ficaram no processo. que são esses que estão listados aqui. No caso, nós somos o EEP. Está certo? Então, esse processo, ela começou a fazer negociação. Mas eu não entendi aqui a estratégia da Petrobras em orientar a SETE para negociar as 21 sondas com os estaleiros. Então a Petrobras é que tinha ingerência na SETE para orientar essa contratação? Eu não sei dos detalhes da relação da Petrobras com a SETE, mas o que eu sei é que a Petrobras fez uma licitação, onde a SETE se tornou vencedora e adquiriu o poder, adquiriu a necessidade de contratar mais 21 sondas. Então, eu entendo que, como tinha havido essa licitação que já estava na mão da SETE, a SETE, naturalmente, ia seguir todo o processo licitatório, negociando com esses outros players aqui, que eram os remanescentes de todo o processo. Também tem uma frase ali no item 6, mencionou, com a referência aqui ao diretor Duque, que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de diretor até solucionar a contratação dessas 21 sondas. O que o senhor entendeu com essa afirmação? O senhor sabe me explicar? Netíssimo, eu entendi o que está escrito aqui. Pela hora, senhora. Nossa, a testemunha depois sobre o fato, não sobre o que ela acha ou o que ela entende. Só que eu fiquei impugnada essa pergunta de V. Exª e já acrescento o fato de que, tendo em vista que há uma resposta de V. Exª, a testemunha disse que, por ouvir dizer sobre que italiano era palócio, essa defesa insiste no direito de fazer essa pergunta novamente a testemunha. Certo. Como ele é destinatário do e-mail, doutor, a pergunta é pertinente. Então, eu reitero a pergunta e depois, se eu terminar, eu... Tá, senhora. Com devido o respeito, senhora. A testemunha não pode achar nada, a não ser que aí haja um outro código de processo penal. De acordo com o código de processo penal brasileiro, a testemunha depois sobre fatos. E não opina. De modo que eu não vou aceitar esta violência contra a letra do código de processo penal. Com devido o respeito. A sua questão já foi indeferida, então, eu reitero a pergunta da testemunha. A testemunha tem conhecimento dos fatos, já que é destinatária da mensagem. Se ela não souber, ela pode dizer que não sabe. Mas ela não se pode achar, sim. Doutor, a sua questão está indeferida. A defesa adverte, a testemunha, que ela está proibida de depor sobre o que ela acha. A lei impõe que ela depõe sobre fatos. Doutor, o doutor faça concurso para o juiz e assuma, então, a condição da audiência. Mas quem manda a audiência é o juiz. Você diz o nome da ordem dos advogados do Brasil, excelente. Você cada um aqui cumpre o seu papel. Tá certo? A sua questão está indeferida, doutor. Eu estou perguntando a testemunha. O que o senhor entendeu com essa mensagem? O que o senhor sabia sobre esses fatos? Olha, eu simplesmente li o que está escrito aqui, mas eu não tinha nenhuma opinião formada, porque isso aqui é uma informação que ele colocou. Eu não tinha nenhuma relação com o Duque, nem com o PT, nem para saber se o cara ia ficar lá ou não, meu netíssimo. Simplesmente li o que está escrito aqui. Tá certo. Eu vou interromper aqui o tamanho do álbum. Tá certo. E aí Obrigado.